Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e hoje, tal qual o homem sem talento, eu vou mostrar que eu não tenho talento nenhum Então gente, antes de começar, não esquece de se inscrever aqui no canal deixar seu like, seu comentário, isso ajuda bastante a gente a ter relevância aqui dentro da plataforma e lembrando que tá rolando o sorteio de aniversário de dois anos no canal vocês tem até o dia 25, ou seja, no sábado pra poder preencher o Forms que tá lá no vídeo de aniversário e assim concorrer a uma edição de Kindred e com ela E hoje a gente vai conversar sobre um mangá muito diferente um gênero que eu nunca tinha tido tanto contato que é o Homem Sem Talento, do Yoshiharu Tsuge E esse mangá, ele é muito diferente porque ele tem uma certa pegada de autobiográfico, né então ele faz parte da corrente do Watakushi, que é o mangá do eu que é uma corrente originária do Gekigá que é como se fosse um gênero, né, voltado pra demografia de um público mais adulto do Yoshiharu Tsuge, ele é de 1985 eu fui pesquisar sobre o Tsuge depois de que eu li o mangá então eu tive primeiro uma experiência de leitura sem ter tanto contato com a história de vida do mangá-ká e tinha entendido a obra de uma maneira porém, estudando um pouquinho pra esse vídeo indo atrás de quem era o Tsuge lendo as notas no final, né seja de tradução ou mesmo do Marcelo Quintanilha sobre essa obra você vê que a obra, ela cresce quanto mais conhecimento do autor você tem o Tsuge, ele é um vanguardista dentro do universo dos mangás então, ele começa desde a era do Kashibon que era o considerado quadrinhos de aluguel que eram pequenas livrarias que meio que por conta, né, de todos os problemas financeiros da população japonesa o empobrecimento da população esses quadrinhos, eles eram feitos meio que a toque de caixa e um jeito de fazer com que poucas edições circulassem e as pessoas tivessem acesso àquilo sem precisar desembolsar um valor muito grande eram alugados constantemente então era quase como se fosse uma biblioteca de mangás só que você pagava um valorzinho pequeno ali pra poder consumir aquela obra então o Tsuge, ele começou nessa era ele passou pela revista Garo que foi uma revista que basicamente ela queria experiências novas ela queria experimentação ela tava indo num caminho contrário ao que Tezuka tava fazendo com a popularização de um mangá mais infanto-juvenil então ela queria muito mais histórias impactantes ou histórias mesmo de terror, de suspense e ele teve uma era pós a revista Garo em que, é uma era em que ele meio que já tava no caminho de se aposentar ele escreveu bastante, né, ele foi um mangá que teve bastante obras nesse período mas ele se aposentou em 87 ele ainda é vivo, é um autor vivo ainda só que ele não produziu mais nada e de obras sequenciais, né, quase como se fosse um voluminho fechado o Homem Sem Talento é a última obra dele, né é a última obra grande e irrelevante do Tsuge e é muito engraçado que ela funciona quase como um retrospecto da carreira dele e um fato muito curioso é que ele parou de escrever na revista Garo aproximadamente ali em 1970 e a revista Garo se tornou um sucesso de vendas e de audiência a partir de 1971, 72 então é muito engraçado porque quando a gente para pra pensar sobre a importância do Tsuge e de tudo que ele gerou, né com a criação desses novos gêneros como um grande expoente do Atakushi ele meio que não participou do principal momento da revista Garo e nessa história do Homem Sem Talento ela é um pouco autobiográfica no sentido de que o personagem principal ele é um mangaka ou pelo menos ele foi um mangaka e ele basicamente decide não produzir mais e resolve ir comercializar pedras tal qual o Ikebana o hábito de colecionar pedras realmente foi uma coisa real que existiu no Japão existia realmente uma comunidade que comprava, vendia, colecionava meio que o autor pega isso para fazer uma crítica sobre o universo editorial de mangá porque o personagem principal que os nomes são bastante relevantes nessa obra você vai passar capítulos sem saber o nome do protagonista capítulos sem saber o nome da esposa dele e esse personagem principal ele basicamente pega o rio que passa pela cidade dele coleta as pedras desse rio e vende as margens do rio ou seja é um negócio fadado ao fracasso porque quem vai comprar alguma pedra que ela pode simplesmente andar dois metros da barraquinha dele e pegar a mesma pedra e meio que essa ode ao fracasso essa ode ao eu não quero ganhar dinheiro eu quero apenas um trabalho que recompense a minha alma vai sendo tratada em diversos vieses então a gente tem essa trama principal dele que seria, vamos supor assim o tempo presente mas o personagem principal ele vai rememorar outras atividades que ele teve antes de chegar à venda de pedras e como todas elas acabaram em algum momento fracassando e levando não só ele mas a família dele também a um estado de pobreza extrema é um desalento total e aí a gente tem algumas figuras de imagem muito importantes e muito significativas na obra ele tem uma esposa ele tem um filho o filho na maior parte do tempo é negligenciado por ele e a esposa a gente não vê as feições dela na verdade a gente só vai ver as feições dela quando ele se lembra de períodos em que ele tinha algum dinheiro pra proporcionar um conforto pra ela a gente passa capítulos sabendo da existência dela ela interagindo com ele mas não vendo o rosto dele as mulheres são retratadas majoritariamente como mulheres feias não tem uma personagem mulher bonita e obviamente tem muita coisa nessa obra que é até difícil você decifrar e pegar o significado que o Tsugei gostaria de dar e os personagens masculinos claramente são homens que buscam o fracasso então não apenas o personagem principal mas os outros comerciantes ao redor dele então um cara que trabalha com máquinas fotográficas antigas um vendedor de pássaros que simplesmente não consegue mais vender os pássaros do Japão apenas pássaros canários como ele fala que são vindos de fora e sem relevância nenhuma esses personagens que vão tratar de questões de estética questões artísticas questões mesmo de posicionamento de vida como um próprio livreiro que apenas quer saber de dormir esses personagens vão construir uma rede em que parece que para qualquer canto que o protagonista olhe ele só vai ver fracasso ele só vai se envolver com o fracasso após a saída dele da revista Garo ele teve não arranca rabos mas ele teve realmente uma cisma com o mercado editorial ele não acreditava nesse mercado como a Shonen Jump faz com histórias semanais histórias quase como se fosse pedras de um rio que está correndo logo ali na frente todas são muito parecidas ele via uma pasteurização do mercado e do fluxo artístico e tinha grandes problemas com a ideia do editor que o editor como dá para ver em diversas obras como Bakuman por exemplo ele é uma figura muito importante no mercado editorial japonês exatamente por ditar muitas vezes o caminho que a obra vai tomar então o Tsuge ele era muito contra isso e dá para sentir muito na obra realmente uma crítica à comercialização da arte e uma crítica como o mercado artístico e seja aí mangás como no caso dele livros arte como esse mercado artístico ele acaba sendo extremamente prejudicado por um capitalismo ferrenho por uma busca ao lucro uma busca pelo dinheiro e pelo sucesso e falando assim parece que é uma obra extremamente triste e depressiva mas ela tem um charme bastante único os personagens eles são extremamente não gostáveis tem alguns trechos em que você claramente sabe que o protagonista vai se dar mal mas você continua acompanhando porque é uma leitura bastante subversiva porque ele apesar de você estar lendo a história de um vendedor de pedras claramente a história não está falando sobre isso então você fica muito impelido a tentar entrar cada vez mais nessa história para entender o que ela está querendo dizer e é muito curioso que essa obra foi escrita em 1985 ele se aposentou em 1987 e depois disso não produziu mais nada então realmente é quase como se fosse uma carta de despedida do Tsuge as questões fora da trama são tão interessantes quanto o próprio mangá então o Tsuge é um mangaka que é muito estudado principalmente na França inclusive o prefácio que a Veneta colocou nessa edição é da edição francesa em que eles vão discutir um pouco sobre essa criação do gênero do Tsuge ou mesmo a persona por trás do autor então quem ele é o que ele busca olhando um pouco a biografia do Tsuge ele é uma pessoa que teve vários problemas com depressão no passar dos anos ele teve relacionamentos que não deram certo ele teve momentos em que ele achou que ele deveria parar e o mercado editorial puxou ele novamente então todas essas questões elas acabam sendo abordadas de alguma maneira no mangá eu não acho que seja um mangá fácil eu não acho que seja um mangá que se você está só acostumado com um gênero shonen ou mesmo com um shojo eu não acho que vai ser uma leitura que você vai fazer facilmente mas é uma leitura que te deixa pensando muito em correlações com outras obras correlação com a literatura correlação com o mercado da música correlação com o mercado do cinema e ele me lembra muito a escrita do Murakami o Murakami ele tem uma escrita meio surrealista meio ele está escrevendo uma cena mas claramente o subtexto dela é outra então é uma obra difícil de ser lida mesmo que ela seja gostosa e você consiga acompanhar o fluxo do que ele está narrando muito bem você fica com aquela coceirinha no fundo do cérebro pensando mas não é sobre isso que ele está querendo dizer ele não está querendo contar a história de um cara que vende pedras no mesmo rio de onde ele está coletando essas pedras então eu acho que é um exercício muito válido se você estiver disposto e eu acho que é o mesmo ponto de Ayako que eu já resenhei aqui para o canal é que se você está disposto a conhecer uma obra diferente uma obra que vai expandir a sua visão do mercado de mangás no Japão vai vai com toda a força porque ela vai te proporcionar isso e ela vai te levantar questões que você pode olhar para outras artes com um olhar um pouco mais crítico então só desse exercício já torna uma obra ainda mais interessante do que a história que ele está contando então o Homem Sem Talento de Yoshiharu Tsuge ele foi publicado pela editora Veneta em 2019 originalmente no Japão ele é de 1985 tem 240 páginas vocês encontram ele por R$64,90 até alguns descontos de R$50 e eu acabei nem comentando muito no vídeo sobre o produto em si mas é um capa dura a Veneta fez uma edição maravilhosa o papel é perfeito e a arte mesmo do Tsuge é bastante interessante então se você gosta de análise de material é um material muito bom muito bom mesmo é bastante similar ao nível de qualidade que a gente tem no Ayako então é incrível é muito bom a gente ter editoras olhando para esses produtos um pouco mais cabeçudos e dando para eles uma roupagem bonita e que agrega valor de maneira geral só lembrando eu vou deixar aqui na descrição o link para a Amazon se você comprar pelo meu link você não vai pagar nada mais por isso e ainda vai ajudar aqui o canal a gente está com um sorteio de dois anos então só dá uma olhada no vídeo que eu converso sobre isso e explico as regras para o sorteio e eu acho que é isso a gente se vê no próximo vídeo não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo e até o próximo vídeo beijo grande tchau tchau